Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vim falar sobre o caso da Luna, nos zoonoses lá de São José dos Campos. O caso que ocorreu de negligência sobre o fato do erro médico que eu assumo e assino embaixo que foi erro médico. Que eu não sou leigo no assunto de medicina, de enfermagem e sei como que é o procedimento. Quando a gente vai fazer uma operação, uma cirurgia, nenhum paciente, que caso seria nenhum cachorro, tem que ter uma bateria de exame. Os zoonoses de São José dos Campos só exigem o quê? Se o cachorro está bonitinho, se o cachorro tem um focinho grande ou se o cachorro passou do peso, 20 quilos, eles já também não fazem, fazem-se entrar em outro programa acima de 20 quilos. Eles veem se o cachorro tem um chip, eles dão uma medicação injetável no cachorro para o cachorro vomitar, para dali da anestesia, acesso venoso. Isso aí não existe mais, um acesso venoso. Isso aí nem o ser humano ultimamente está fazendo isso aí. acesso venoso e levam o cachorro para fazer a cirurgia imediata. Então esse procedimento que o zoonose de São José dos Campos aplica aos seus dogues que vocês vão levar lá, errada, não está na norma. Tem aí a norma de Taubaté, que é a CRMV, que eles entendem tudo sobre essa parte, de você levar seu dogue e seu dogue não poder voltar, como aconteceu com o nosso. O nosso foi saudável, com todas as vacinas certas, com a ração boa, Premier, que era o nosso filhote, o nosso xodózinho, e ela partiu. Ela morreu por erro médico, não foi por probleminha de saúde. Se fosse por probleminha, o médico tinha que ter um laudo na mão, de exames, para saber o que aconteceu com a Luna. Ela tinha problema de coração? Não vou operar. Ela tem probleminha de pressão? Não vou operar. Ela pode fazer acesso venoso de anestesia? Ela pode. Se não pode, tinha que fazer de máscara. Nos zoonoses não faz de máscara. Faz de injetável. Então o médico, que é um médico de verdade veterinário, que tem amor e é um cara que tem capacidade, ele não fazia isso. É antiético o médico operar o cachorro sem fazer desses exames. Isso é por dinheiro, pessoal. Por dinheiro. O cara faz um mutirão, opera 50 cachorros lá, ganha seu dinheiro e vai embora. Eles têm uma quantidade X de operação. Se morrer ou não morrer, para eles não importa, mas quem sofre é nós, da família. Então esse áudio, esse vídeo, vai rodar, porque eu vou fazer rodar em outros lugares, porque não é certo. Não é certo o que está acontecendo. Eu perdi a Luna, eu sou aqui do Quipoteito Louco, sou um cara alegre, animado, e hoje eu estou com muita dor. Eu minha esposa estou passando muita dor por motivo disso. Negligência. Negligência de médico, que não é preparado. Não pode. Isso é antiético. Está o laudo. Dá para operar? Dá. Se não der, não opera. Chegasse em mim e falasse, ó, seu cachorro tem 1% de risco, eu ia trazer a Luna em casa.